Muito bem, jovens, muito boa noite para vocês, espero que todos estejam bem. E o nosso aviso, deixa eu começar a aula. Que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de fisico-química para a farmácia. Facultando o aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem expressa autorização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na aula, por favor, me avisem para removê-los na edição desse vídeo. Então, jovens, hoje a gente vai ver uma coisa que é muito comum dentro da farmácia como um todo, principalmente dentro da farmacocinética, que é justamente o hábito cristalino em sólidos. Claro que o hábito, nós temos aqui um conceito muito geral. O hábito significa dizer que nós temos uma estrutura que se repete ao longo do espaço. E quando nós falamos de hábito cristalino, significa dizer uma estrutura cristalina que se repete no espaço. Isso é característica das substâncias sólidas. Então, na aula anterior, nós falamos sobre os estados da matéria, nós falamos sobre sólidos iônicos e moleculares, e nós vimos também qual era a natureza química desses sólidos. Então, hoje, nós vamos falar sobre a ordenação dos sólidos, antes de a gente entrar, antes de a gente falar sobre hábito cristalino. Então, os sólidos não possuem a mesma ordem, quer dizer, existem sólidos que possuem uma determinada direção, que nós chamamos de direção cristalográfica, ou seja, possuem uma geometria espacial diferente, por conta que nós temos diferentes elementos na tabela periódica. Então, como a gente pode supor, diferentes elementos combinados entre si podem gerar diferentes tipos de substâncias. E o modo que os íons ou moléculas se organizarem entre si define a estrutura dos sólidos. Então, nós vimos, na aula passada, que substâncias iônicas geram sólidos iônicos, substâncias cristalinas, de certa forma, e também substâncias moleculares formam cristais, mas de uma forma completamente diferente. Os sólidos cristalinos possuem características próprias, de modo que a ordem molecular pode representar a estrutura do sólido como um todo, que é justamente o que a gente chama que essa parte do sólido que representa o todo é chamada de célula unitária. Existem milhares de células unitárias de diversos sólidos cristalinos, que dependem das posições atômicas, ângulos de ligação, e também de uma coisa que eu acho que vocês verão lá na química inorgânica, é uma coisa chamada simetria. Então, a simetria nada mais é do que a aplicação de certas operações matemáticas para determinar quão simétrica é a molécula. Então, simetria aqui diz respeito a operações nas quais a gente consegue colocar a molécula na sua estrutura inicial. Então, a gente tem ponto de inversão, a gente tem espelhamento, a gente tem operação, um tipo de operação no eixo e assim por diante. E também dentro da física e da química, o ramo que estuda a estrutura cristalina dos sólidos é chamado cristalografia. E normalmente se utiliza difração de raio-x para avaliar a estrutura cristalina desses sólidos como um todo. Então, vocês estão vendo aí o que nós chamamos de células unitárias básicas ou células unitárias primitivas ou redes de bravés. Então, bravés era o nome do geólogo francês que estudou essas estruturas. Então, a gente pode resumir todas as células, todos os sólidos a partir dessas seis estruturas. Triclínica, monoclínica, ortorrômbica, cúbica, hexagonal e tetragonal. Então, tudo isso vai ser importante mais para frente quando a gente falar sobre o hábito cristalino propriamente dito. Então, o que vocês puderam perceber, aqui nós temos uma estrutura que é rígida, uma estrutura que é periódica, ou seja, ela se repete ao longo do espaço e é característica da substância. Então, nós dizemos que essas células unitárias são unidades de... são células cristalinas. Então, são células unitárias que são cristalizáveis. Mas existem tipos de sólidos que são sólidos que são ditos amorfos. Então, eu achei essa publicação no Instagram interessante para mostrar para vocês como a gente consegue observar esses sólidos amorfos. Então, como vocês podem perceber, nós temos três... Nossa, lá vem o trava-língua de novo. Vocês têm aqui três talheres a partir de uma substância polimérica. Então, o que é um polímero é uma substância plástica. Então, a gente consegue moldar da forma que a gente quer. Então, observem só. Quando a gente coloca uma lente que não é polarizável, quer dizer, uma lente que a gente não direciona à luz, a gente percebe que o plástico comum, como está aí nesses talheres plásticos, eles são transparentes, eles não mostram nenhum tipo de reflexão da luz. Mas a gente pode utilizar um tipo de lente que é chamada lente polarizada. Então, percebam que quando há a colocação dessa lente polarizada na frente da câmera, o que a gente observa? A gente observa justamente a luz sendo difundida dentro do plástico. Então, o que são essas cores formadas dentro dos plásticos? Reflete nada mais ou nada menos do que as tensões que existem dentro do sólido. Portanto, como o plástico, e é o caso desses talheres, são termoplásticos, como é o caso do polistireno, essas substâncias termoplásticas se deformam em função da temperatura. Elas se amoldam conforme houver temperatura e o molde for prensado. E o que a gente observa aí? A gente observa que a gente consegue perceber algumas tensões justamente na região onde tem maior pressão. Vocês podem perceber aqui. E o que isso significa dizer, de fato, que substâncias que não possuam um retículo cristalino, como é a maioria das substâncias iônicas, elas podem simplesmente ser amorfas. Então, substâncias cristalinas são aquelas que possuem uma célula unitária, como nós vimos ali nas redes de Bravais. Se for um sólido amorfo, ele não possui célula unitária. Então, quer dizer que todo o sólido, todo o plástico, ele possui diferentes estruturas. Não é uma estrutura que se repete ao longo do espaço, como a gente consegue perceber aí. Portanto, essa é a diferença entre sólidos cristalinos e sólidos amorfos. Certo? Então, continuando, já falando agora sobre os sólidos dentro de um fármaco, a gente pode observar o seguinte. Nós temos o amorfo, que tem estrutura cristalina, estrutura química irregular, e também temos aqueles que têm células unitárias bem definidas, que são os polimorfos. Polimuitos morfos refere-se à morfologia, a forma que a estrutura química desses compostos se colocam. Então, em se tratando diretamente da natureza dos polimorfos, nós temos substâncias sovatadas, que possuem moléculas de solvente, nós temos o sal, que são substâncias que possuem compostos iônicos na sua composição, e temos o co-cristal, que são moléculas que possuem uma interface intermediária entre sólido e líquido. Então, normalmente, são substâncias que são sufactantes, como o chamado CTAB, que é o brometo de cetil-trimetilamone, que é uma molécula, deixa eu ver se eu lembro dela, é o NCH3CH3C, que tem uma cadeiazinha lateral, é esse carinha aqui. Então, ele tem uma função de fazer uma estrutura intermediária entre sólido e líquido. Então, ele tem uma função de espaço, de gerar poros ou coisas do tipo. Então, nós temos aqui um termo que está sendo muito comum, agora, em se falando da vacina da COVID, que é o chamado IFA, que é um insumo farmacêutico ativo, que é justamente que é a substância que vai promover o efeito terapêutico no nosso organismo. como é que a gente poderia, então, organizar o sólido dentro de um fármaco? Então, inicialmente, nós temos composto químico e nós temos a sua estrutura externa, que tem a ver com a sua forma de apresentação, e também da sua estrutura interna, que tem a ver com a acomodação dentro do, dentro da forma que se apresenta o medicamento. Então, nós temos a forma amorfa e a forma cristalina. E aí, nós temos aqui uma outra subdivisão, que são os adultos moleculares, que aí se separam em solvados e compostos de inclusão. E também, dentro dos compostos cristalinos, nós temos entidade única e os polimorfos. Então, vamos aqui, acho que a parte mais difícil da minha vida, que é falar sobre um negócio que eu não conheço muito bem, mas vamos lá. Dentro do fármaco, a composição final, nós chamamos da apresentação, ou seja, se é da forma de hidrágia, comprimido, xarope, vacina, então, você vai diluir a vacina, como é o caso da vacina da Pfizer, vai diluir a UFA em soro fisiológico, então, tudo isso depende da composição desse fármaco. O modo, já se tratando diretamente da parte molecular do fármaco, o modo que os ingredientes de um medicamento afetam a estrutura química se chama o polimorfismo, como nós já vimos anteriormente. Então, a estrutura química depende fortemente da acomodação molecular do fármaco em função dos recipientes que compõem o comprimido. Então, a associação desses adjuvantes, que são substâncias que vão auxiliar na produção do medicamento, como talco, amido, oxicilício, podem interferir diretamente nas propriedades fisico-químicas do medicamento. Bom, aqui a gente falou um tanto sobre a química do processo. Então, eu pergunto para vocês, vocês têm alguma dúvida? Fora os três tralheres tristes do Carlos. Se vocês têm alguma coisa que gostariam de perguntar, fique à vontade. No caso, dependendo do que você misturar ali com o IFA, pode acabar também mudando a forma dele e acabar de certa forma, como eu posso dizer, tirando o efeito terapêutico dele ou não? Perfeito. Eu acho que resume bem a nossa aula de hoje. É interessante nessa discussão porque nós temos a... Isso é uma coisa que eu vejo desde 1915, que é a tal da nanotecnologia. então a promessa que nós temos hoje é que utilizando compostos nanométricos, ou seja, no bilionésimo do metro, permite que haja uma ação localizada do medicamento, que aí teria liberação controlada e tudo mais. Mas aí cai justamente nesse problema. É muito difícil você fazer um órgão, os americanos gostam muito dessa palavra, do target, do alvo que você vai ter dentro do medicamento. Então dependendo do que você colocar junto, vai influenciar sim na função terapêutica do medicamento. Então, por isso que nós temos aí décadas de pesquisa quando se trata de um fármaco. Eu lembro bem, na época que eu fazia doutorado lá na USP, eu conheci uma pessoa que trabalhava na Janssen, que é uma subsidiária aqui da Johnson & Johnson's, e a pessoa lá que trabalhava lá na empresa falou que existia aí uma aplicação bilionária para o novo medicamento que acabou não saindo. Então foram quatro, cinco anos de pesquisa e praticamente se tornou-se inviável a produção do medicamento. Então o que é que a gente consegue concluir daí? Que a indústria farmacêutica é uma indústria que de fato injeta dinheiro na pesquisa do IFA e de todas as outras coisas que estão ao redor da IFA e também da aplicabilidade. Infelizmente não tem como não falar disso na situação que nós estamos na COVID. Quantas pessoas já sofreram aí por conta dos discriminados da cloroquina e desses outros medicamentos que não tem eficácia sobre a COVID. e não sei se vocês viram pessoas que consumiram a cloroquina tiveram aí problemas hepáticos inclusive estão na fila de transplante para transplante de fígado por conta do uso indiscriminado desse medicamento. Então é uma tragédia é uma tragédia sem precedentes. Então você começa Ivermectina provavelmente eu não lembro agora não sei se a dúvida eu estou na dúvida se é Ivermectina ou é o Remdesvir é um desses dois aí que está causando é exatamente esse Satanás de rabo chamado kit COVID é realmente é realmente um negócio que preocupa bastante mas enfim então acho que vocês percebem eu acho que a realidade ela acaba impondo sobre a gente essa situação a gente percebe que o medicamento ele não pode ser feito de qualquer maneira e nem aplicado de qualquer forma mas o Remdesvir não tinha sido aprovado pela Anvisa? se eu não me engano sim eu não lembro agora por isso que eu fiquei na dúvida vamos ver esse diabo aqui Remdesvir é foi aprovado mesmo foi no dia 16 e foi em março então não faz tanto tempo assim então o Remdesvir ele é um antibiótico então está aqui a carinha dele uma molécula super complexa então a gente vê claramente aqui um grupo triazol nós temos aqui imida nós temos aqui um carboidrato que consegue fazer a junção desse grupo molecular com esse outro grupo molecular aqui tem um grupo fosfato então éster de fósforo aqui e tem outro éster aqui então é uma molécula super complexa a síntese deve ser um negócio difícil pra caramba e de fato foi essa mesmo que foi aprovada pela Anvisa tomara que realmente o Remdesvir funcione porque realmente dentro do nossa crise da Covid não dá pra gente brincar certo então Carlos é exatamente isso que você falou a composição química do medicamento influencia diretamente no seu efeito terapêutico certo mais alguma coisa gente que vocês gostariam de perguntar bem se vocês tiverem mais alguma coisa que vocês gostariam de questionar fiquem à vontade tá muito bem então dentro da farmácia e da farmacocinética vocês vão estudar isso ao longo do curso de vocês existe uma coisa chamada biodisponibilidade nada mais é como o nome já sugere é a disponibilidade do medicamento para que ele possua seu efeito farmacêutico é uma curva cinética quer dizer é uma curva que depende do tempo então como a gente faz a gente coleta amostras do plasma sanguíneo e a gente vai medir a sua concentração ao longo do tempo então existe um tempo máximo de concentração farmacológica e esse máximo corresponde justamente ao pico de atividade dentro do sangue e ao longo do tempo ele vai sendo consumido e vai diminuindo a sua concentração no sangue então a velocidade a quantidade melhor dizendo é a velocidade na qual o princípio ativo ele é absorvido consequentemente disponível para atuar sobre o alvo ou seja inflamação ou célula tumoral ou por exemplo sobre o vírus como é o caso daquele tem um medicamento que são moléculas de anticorpos monoclonais sobre a espícula do vírus então tudo isso todo o alvo que se deseja neutralizar que realmente seja um reflexo de doença para a gente é justamente alvo então a quantidade e velocidade na qual o princípio ativo é absorvido e consequentemente torna-se disponível para atuar sobre o alvo é chamado de biodisponibilidade portanto a biodisponibilidade depende da forma como o princípio ativo ou ifa ou fármaco está disponível para absorção no organismo então nós temos aqui essa molequinha que o nome dela é a poxa não botei o nome dela é bom quando eu passar o artigo para vocês são os artigos que estão baseando para essa aula o nome dela está lá eu posso até pegar para vocês depois mas eu acabei sei lá porque tirando o nome da molécula então essa molécula é um vermífugo esqueci o nome dela mas tudo bem então o que a gente consegue perceber aqui são dois modelos moleculares que foram tirados de uma cristalografia de raio-x quer dizer pegou-se duas formas de medicamento que já eram conhecidas depois do fármaco pronto aí tirou digamos assim a chapa grosso modo então imagina que isso aqui seria o esqueleto do medicamento pronto e o que a gente percebe a gente percebe que nós temos aqui interações intermoleculares bem fortes como é que eu sei disso porque as moléculas estão muito próximas entre si a forma A desse medicamento ele possui moléculas muito próximas enquanto que na forma C essas moléculas estão mais afastadas o que essa observação química tem a ver com a parte farmacêutica significa dizer que se as moléculas estão mais juntas entre si elas estarão potencialmente menos biodisponíveis para agir medicatosamente quer dizer a molécula será liberada muito mais lentamente ao passo que uma molécula da forma C ela está muito mais distante uma da outra portanto ela será biodisponível no nosso organismo muito mais rapidamente claro a biodisponibilidade não é uma regra exata dependendo do medicamento que se utilize pode ser que também dependendo de como o organismo vai reagir às vezes é mais interessante uma molécula uma apresentação que possua uma biodisponibilidade menor do que outra então cada caso é um caso por isso que nós temos esse problema muito sério da automedicação são essas coisas que causam pode ser tanto a doença quanto a cura das nossas vidas a gente consegue ver também em estruturas mais simples como é o caso do Carvedilol que é um que é um medicamento que ele tem essas duas formas então dependendo da molécula de como ela se arranja no espaço nós temos aí duas situações então aqui nós temos microscopias óticas então nós vemos a molécula de um jeito ela possui um cristal nesse formato quando nós temos a molécula na outra geometria quer dizer colocada numa outra direção nós temos um outro tipo de sólido formado então percebam que isso tem tudo a ver com o que a gente está falando então a estrutura química as interações das moleculares que a gente vive falando se é hidrofílico se é hidrofóbico se é ligação polar apolar ligação de hidrogênio de polo induzido e tudo mais reflete justamente nisso aí que vocês estão vendo tá professor oi aquela imagem ali é o que é o aqui é tipo ilustração assim da molécula ou é a imagem real aqui no meio não as duas do lado ah sim isso aqui são microscopias então colocou lá o sólido no microscópio e tirou foto ah sim entendeu e também é isso aqui é uma coisa importante na hora da na hora de produção do medicamento porque dependendo da forma que ela se apresenta ela pode ter algumas consequências durante o processo de síntese né então isso aqui são chamadas de microscopias óticas quer dizer eu peguei um microscópio né ajustei o foco e o objetivo e tudo mais coloquei uma amostra desses sólidos no microscópio e com a câmera fotográfica eu tiro uma foto então isso aqui são na verdade como é que a gente conseguiria enxergar isso na ampliação sei lá de 10 mil vezes né mas uma ampliação assim ainda dentro de onde a gente consegue enxergar né porque dependendo da ampliação que a gente queira a gente não consegue isso via óptico via lente né tem que ser aí tem que utilizar uma microscopia de varredura eletrônica certo beleza tá então o que acontece se nós precisamos saber a estrutura física desses compostos que participarão da molécula né a gente já falou uma delas que é justamente a microscopia ótica é justamente fazer o que nós chamamos de técnicas de caracterização quer dizer qual é a característica da substância que a gente está medindo quer dizer ponto de fusão ponto de ebulição condutividade elétrica condutividade tensão elétrica diferença de potencial absorvância separação cromatográfica então para além das reações químicas é necessário saber quais são os produtos que foram formados e assim a gente utiliza essas técnicas né que aí vem espectroscopia técnica de separação técnica de quantificação né que utiliza alguma propriedade física quer dizer tensão elétrica condutividade elétrica também nós temos a parte de de absorção de calor né de termogravimetria e tudo mais com a concentração e assim a gente consegue fazer determinações quantitativas tá é bem dúvidas perguntas alguma coisa vocês gostariam de perguntar questionar pois é então vocês perceberam como é importante que a gente é eu acho que eu acho que assim na altura que nós estamos dentro da do na farmácia eu acho que é sempre importante mostrar pra vocês como que essas essas coisas acontecem né no dia a dia do farmacêutico né aquele cara que trabalha na na linha de produção né ou até mesmo na pesquisa quando você tem é quando você tem ali o desenvolvimento de um fármaco no desenvolvimento de qualquer outra coisa relativa a isso essas essas ferramentas acabam por ajudar bastante na produção final desse composto e uma coisa que acabou também eu acabei esquecendo de falar que eu acho interessante também mostrar pra vocês é a parte computacional então o que seria isso a gente utilizaria é compostos a gente utilizaria computadores pra fazer determinados tipos de cálculos né então deixa eu mostrar aqui pra vocês um trabalho que eu estou fazendo é um trabalho que eu já fiz pronto que é da cafeína ó então vocês estão vendo aí o modelo molecular da cafeína que ele me utiliza que eu utilizei ele pra fazer alguns cálculos computacionais pra determinar o espectro de UVVis né deixa eu ver se eu consigo pegar aqui ó então o que é que vocês estão vendo aqui por algumas propriedades fisicoquímicas né de constantes que nós temos como constante universal dos gases como constante de elétrica do ar da água né as constantes nucleares né como prótons nêutrons elétrons pósitrons e tudo mais a gente consegue reunir todo mundo dentro de uma caixa e conseguir tirar aí dentro dessa caixa propriedades moleculares então olha só isso aqui eu fiz depois que eu terminei o meu doutorado porque eu tinha feito análise de UVVis né que eu não sabia quais eram as bandas de absorção características da cafeína e eu consegui determinar dentro do cálculo a gente consegue associar a estrutura molecular junto com a absorção da luz e a gente tem esse tipo de de estrutura né uma outra coisa também que acontece bastante é que nós chamamos de docking molecular né ou seja você solta a molécula dentro de uma caixa né uma caixa virtual frente a um a uma molécula já conhecida como por exemplo o capsicídio do do covid-19 então a molécula vai justamente se acomodar por conta dessas propriedades fisico-químicas vai se acomodar numa região específica e ali a gente consegue perceber justamente porque o medicamento o medicamento possui eficácia ou não né inclusive um amigo meu que é professor lá na Estadual do Ceará ele publicou um trabalho sobre isso mostrando porque algumas moléculas como a própria hidroxicloroquina e a qual a outra hein a ivermectina né por que que elas não agiam né porque elas absolutamente ineficazes frente a covid né porque elas não atingiam o que importa que é justamente a proteína spike né a espícula era absolutamente inatingida e como não podia deixar de ser né a gente não sabe quais eram as condições que as pessoas se intoxicavam com 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 esses medicamentos então praticamente você estava se dopando de um medicamento que ele fazia muito mal né então essa parte da quimicomputacional né como eu mostrei pra vocês ó isso daqui também faz parte do metir da quimicomputacional porque nós estamos traduzindo computacionalmente um resultado experimental a gente consegue perceber aqui a distância intermolecular desse medicamento né e é por isso que a gente chega a essas conclusões portanto é a gente não precisa ficar absolutamente amarrado a gente não precisa ficar absolutamente amarrado ao a gente não precisa ficar absolutamente amarrado às condições experimentais de química analítica instrumental infravermelho revista e tudo mais a gente pode ter a gente pode ter o apoio também da química computacional certo então hoje em dia com melhoramento dos computadores né a gente consegue ter mais resultados apesar de que na prática qualquer computador que tenhamos hoje consegue rodar esses programas mais comuns né como o Orca que eu utilizo bastante né que é de DFT de química teoria da necessidade funcional que aí consegue trazer pra gente algumas propriedades que a gente correlaciona com propriedades físicas químicas ou biológicas certo então considerem né considerem aí a química computacional na vida de vocês que vai ajudar muito mas muito mesmo a vida de vocês no futuro quer seja quer seja na pesquisa quer seja na ação profissional tá e claro se infelizmente eu não tenho muita prática com a parte farmacêutica da computacional mas a gente pode aí se vocês tiverem interesse a gente pode falar a parte sobre isso tá inclusive eu falei disso pra vocês também né tem como passar o nome desses sites ou programas pra gente mas é claro minha jovem óbvio que eu vou falar pra vocês né inclusive alguns eu já falei nas aulas passadas né que foi o o Swiss Swiss ADME acho que é isso Swiss ADME que é este site aqui então Swiss ADME é um desses sites aqui que tem a parte computacional né legal porque você não precisa do seu computador pra fazer esse cálculo ele faz um cálculo em nuvem então na hora ele mostra pra você o resultado o outro site Avogadro que é do programa que eu mostrei pra vocês é o Avogadro é um programa gratuito que permite que você faça esses desenhos desses modelos moleculares então tá aqui ó avogadro.cc tem um programa que é o de doc molecular como é o nome meu Deus Argusplot não Arguslab eu acho Arguslab que é um programa também gratuito que você pode baixar no seu computador e ele faz não somente a parte de química computacional né como também ele faz doc molecular então eu acho que esses três programas aqui pra vocês já dão um bom começo pra vocês aí se se alvoraçarem aí na parte computacional certo então essas três coisinhas aí já são interessantes né então disponha minha chofe então esses programas aí são digamos assim os programas iniciais pra quem se interessa sobre o assunto tá então jovens era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje vai ter eu vou disponibilizar pra vocês precisar aprofundar no assunto eu peço desculpas pela superficialidade da aula porque realmente eu tive bastante dificuldade em entender esse assunto mas é claro eu vou disponibilizar pra vocês o material de apoio e os dois artigos que eu me baseio pra essa aula que foi o da revista virtual de química né que é uma revisão sobre o estado sólido na indústria farmacêutica e o outro é de um professor que eu conheci na época do doutorado professor Givaldo do estudo de química lá da USP grande pesquisador na área de química dos materiais que se chama polimorfismo na produção de medicamentos tá e nós já estamos na reta final do nosso semestre na próxima aula eu decidi falar de um negócio de algo mais interessante pra vocês que é a viscosidade nos líquidos e como é que a gente consegue medir isso na prática tá bom então vou aqui interromper a gravação tá bom